Música Muito bem, estamos de volta com esse último bloco do nosso espaço parlamentar, que hoje recebe aqui a vereadora Rose Gaspar, do PT, para um bate-papo sobre os seus últimos quatro anos de mandato aqui na Câmara Municipal de Jacarei. Rose, nós falamos sobre saúde, falamos sobre infraestrutura, falamos sobre representatividade, vamos falar um pouco a respeito da cultura. Jacarei é uma cidade famosa pela sua força cultural. Fala para a gente, nesses últimos quatro anos, Rose, qual foi a contribuição cultural para Jacarei? Na realidade, eu consigo fazer um balanço geral desses 16 anos. É muito difícil desvincular os 12 anos desses últimos quatro anos. Então, eu queria dizer o seguinte, eu tenho muita satisfação em ter participado, como uma vereadora nesta casa, na construção de um teatro municipal, através do prefeito que eu apoiava. Eu, na minha juventude, fui atriz, cantei no FEMPO, nunca fui cantora, mas cantei no FEMPO, tive muita satisfação de ver um teatro da qualidade que se construiu na cidade de Jacarei. Parabéns a todos os artistas da cidade que sempre lutaram para que essa fosse uma realidade da cidade de Jacarei. Também tive uma grande participação na inserção de muitas cantoras e cantores aqui, através do Show Mulheres, que por 15 anos conseguiu fazer com que essa cidade ficasse mais alegre com essas cantoras maravilhosas. E para quem eu mando aqui o meu grande abraço, o meu beijo. Muito obrigada a todas as cantoras que participaram do Show Mulheres nos últimos 15 anos. Muito obrigada. E também agradeço aos meninos que nós fizemos o Show Cantores da Cidade. Muito obrigada por vocês terem participado nesses anos todos comigo, através do meu mandato. E também é óbvio que na cultura nós tivemos grandes avanços com a construção dos Educa Mais, através do dinheiro da educação, mas que serviu também de espaços culturais para diversos bairros. Na educação, nós saímos do atendimento, dobramos o atendimento de crianças no ensino desde creche até o quinto ano. Então, participar de um governo, dar sustentação para um governo que avançou na cultura, avançou na educação, me dá muita satisfação, porque eu não acredito numa cidade melhor sem investimento em educação. Esse investimento em educação, nós vamos verificar daqui a alguns anos. Então, investir em criança e adolescente, investir na cultura é fundamental para uma cidade ser cada vez melhor. Acho que cultura e educação, ela tem que ser respeitada sempre. E infelizmente, nós vivemos um momento agora que querem acabar com a aula de filosofia, de sociologia, de artes. Quiserem até acabar com a educação física. Mas, olha, vamos lutar para que a gente continue tendo essas aulas, para que a gente seja melhores cidadãos. Eu acho que isso é fundamental. E a cultura e a educação são duas áreas fundamentais para que a gente seja melhores pessoas, para que nós sejamos melhores brasileiros e jacarienses. Rose, um tema que muita gente desconhece foi a questão da mudança do DDD, a questão do DDD metropolitano, digamos assim. Eu não sei especificamente como é que chamaria isso. Mas explica para a gente como que foi essa mudança da questão do DDD. Explico e tenho muito orgulho de ter feito isso durante a minha gestão que eu passei pela Câmara. Em 2005, o munícipe me perguntou, Rose, por que nós pagamos DDD entre Jacarei e São José? Um absurdo, as cidades estão praticamente ligadas. E aí eu fui pensando, pensando e fui ler, então, as resoluções da Anatel e descobri que as cidades conurbadas, quando elas estão juntas, elas estão juntas, elas não precisavam pagar ligações interurbanas e sim ligações locais. Fiz uma luta, fui para Brasília diversas vezes com a ajuda do deputado Gilmar Tato e do Carlinhos Almeida à época, também do senador Suplicy, e nós conseguimos fazer com que a Anatel viesse na região, fotografasse e visse que as cidades eram conurbadas e comprovasse isso para o Conselho. Acabou, então, o DDD entre Jacarei e São José e Caçapapa. E agora, porque nós somos uma região metropolitana, nós também acabamos com o DDD em todo o Vale do Paraíba, atendendo 38 cidades. Então, foi uma luta nossa, do nosso mandato. Muita gente tentou, mas foi o nosso mandato, graças a Deus, que conseguiu acabar com o DDD e agora são ligações locais. Para você ter uma ideia, hoje, se você fosse pagar uma ligação de Jacarei para São José dos Campos, minuto de telefone fixo, você pagaria 60 centavos. Ligação DDD. Com o fim do DDD, hoje, você pode pagar 34 centavos o minuto. Então, a redução da tarifa é muito grande. Isso afeta diretamente o bolso dos trabalhadores e das trabalhadoras. Em 2006, quando acabou o DDD entre Jacarei e São José, nós conseguimos baixar muito. E eu tive diversos depoimentos de diversos hospitais, por exemplo, que a conta tinha baixado entre 25, 30, 35% por conta das ligações locais que eram feitas, então, depois da nossa luta. E você que mora em Santa Branca, você sabe que Santa Branca é uma cidade que vê muito a TV Câmara. Você que pediu tantas vezes para que eu lutasse, agora valeu a pena, porque, como nós somos uma região metropolitana, Santa Branca já não paga também ligações locais, ligações interurbanas para outras cidades. Agora, são ligações locais. Rosi, fazendo uma questão um pouco mais particular e até falando um pouco mais do futuro agora, como que fica a vereadora Rosi Gaspar nos próximos quatro anos? Continuará no entorno político ou não seguirá outro caminho? Como está? Na realidade, fecha-se um ciclo da minha vida, dentro de um partido, aqui dentro da Câmara, como assessora parlamentar, eu vim para esta casa no início dos anos 90. Então, faz muito tempo que eu estou aqui, como assessora, depois como vereadora, trabalhei na Câmara Municipal de São José dos Campos, na Assembleia Legislativa, tive outros convites para participar de outras administrações, fui secretária de esportes aqui no município. Agora, é um novo ciclo. E a vida é assim. Você fecha uma etapa da vida e abre outra. Vou voltar a ser professora, vou assessorar alguém, vou trabalhar na área do comércio que eu já trabalhei. Não sei, não sei. Eu só sei que eu vou continuar lutando para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais justa, fraterna e igualitária. Esse é meu lema. Ter ou não ter mandato é um detalhe. É um detalhe. Porque senão eu não teria militado a maior parte dos anos da minha vida, porque eu tive mandato durante 16 anos. Mas só de partido político eu tenho quase 36 anos. Ou seja, eu tenho mais militância num partido, ou em movimento social, movimento popular, do que anos como vereadora. Há vida fora da Câmara, há vida fora do Parlamento. E eu vou continuar militando pela justiça, pela fraternidade, pela solidariedade e continuar dando a minha opinião naquilo que eu acho que eu devo. E vou respeitar o espaço de cada novo vereador, porque respeito é bom e todos nós temos que ter respeito ao mandato do outro, ao mandato tanto do prefeito como dos vereadores. E é óbvio que vocês vão me ver pela cidade, como sempre me viram, mas em novos lugares, novas etapas. É isso. Rose, inevitável perguntar também, como cidadã, o que você espera da Câmara Municipal de Jacareí, que vai de 2017 a 2020? Ah, eu acho que cada um tem o seu mandato, cada um faz aquilo que acredita. Eu procurei fazer um mandato sem fisiologismo, o fiz, paguei caro por isso muitas vezes, mas eu estou na Câmara Municipal, eu estive na Câmara Municipal esses anos todos por conta do meu posicionamento. Eu nunca tive medo de dizer não. Eu nunca tive medo de dizer sim quando eu tinha oposição ao meu sim. É assim que eu penso e acho que cada um tem que fazer o seu mandato da forma como acredita. Eu desejo boa sorte à nova Câmara. Vamos estar aí, como sempre estive, antes de ser vereadora aqui em Jacareí, fiscalizando, fazendo parte da sociedade, dando a minha contribuição. Então, tenho certeza que nós vamos ter uma cidade que vai continuar avançando, porque nós mudamos essa cidade e nós vamos continuar querendo a mudança sempre. Então, eu sou sempre otimista, acredito sempre no outro, acredito que a vida pode ser melhor. Rose, para a gente buscar finalizar esse bloco, finalizar esse espaço parlamentar, eu gostaria que você falasse a respeito de um balanço, como foi a vereadora Rose Gaspar nesses quatro anos, é inevitável, né, nesse todo esse tempo, digamos assim, como que ela foi e principalmente o que ela espera do futuro? Eu espero que nós tenhamos um país de fato democrático, que a gente saia desse estado de exceção que nós estamos vivendo no final de 2016, que a gente possa respeitar as pessoas na forma como elas pensam, que a gente possa ter um mundo, que a gente não fique esperando guerra, briga o tempo inteiro, mas que a gente possa ser um povo de mais diálogo, que a gente possa ter acesso às oportunidades, que o jovem possa ter acesso às oportunidades, que o idoso possa ter a sua dignidade e a sua vida plena, garantida. Então é isso que eu espero da vida, eu sou, como eu disse, muito otimista. Eu não tenho problema em ouvir, não. Eu não tenho problema em ser vaiada, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema em ser contrariado em relação à minha posição política, a minha posição de vida. O que eu espero é que nós sejamos mais tolerantes, nós estamos nos tornando uma sociedade intolerante. As pessoas agridem a outra, principalmente pelas redes sociais e as pessoas que fazem isso é porque não têm a coragem de lutar ou porque não tiveram a oportunidade de lutar, como muitas pessoas tiveram em momentos tão difíceis do país. É muito fácil cobrar o outro. Então, eu espero que a cidade de Jacari continue avançando, espero que você tenha, em algum momento, tido orgulho dessa vereadora, espero que você que está nos assistindo agora seja muito feliz e quero, nesse momento, fazer um agradecimento muito especial à minha mãe, Dona Vicentina, às minhas irmãs, meus sobrinhos, meus cunhados, meus sobrinhos netos, enfim, a toda a minha família. Muito obrigada. Eu fui o que fui na Câmara graças ao respaldo da família que eu tenho. Muito obrigada. Quero também agradecer a todos os vereadores e vereadoras que passaram ao longo desses anos pela Câmara Municipal. Pede desculpa se em algum momento eu os ofendi, mas dizer que aqui nós sempre atuamos no campo da política, no campo das ideias, que o que passou ficou aqui na Câmara. O que passou na Câmara ficou aqui na Câmara. Mas a história que nós escrevemos, ela será lida por você daqui a pouco, daqui a alguns anos, pelos seus filhos, e elas serão conhecidas pelas pessoas que virão depois de mim na minha família. A Câmara Municipal, muito obrigada a todos os funcionários que estiveram esses anos todos aqui conosco, nos atendendo, desde a recepção até a pessoa que serve um café delicioso para nós, a pessoa que limpa o nosso gabinete. Muito obrigada. Eu passei pela Assembleia Legislativa, pela Câmara de São José e pela Câmara de Jacarei. E só tive a satisfação de aprender muito com o funcionário público. Eu acho que é isso, o que a gente leva da vida é aquilo que a gente constrói. Espero ter construído grandes amizades, acho que construí. E os desafetos da política passam, tudo passa na vida. Até a vida passa, porque os desafetos não vão passar. Rose, muito obrigado por participar desse espaço parlamentar. Obrigada, obrigada Jacarei. Muito obrigada Jacarei pela confiança nesses anos todos que eu passei na Câmara Municipal. Saio daqui de cabeça erguida. Fechou-se um ciclo, abre-se uma nova vida. Muito obrigada. Obrigado, Rose. E agradecemos também a sua presença aqui no espaço parlamentar. Esperamos você numa próxima conversa. Continue ligado na TV Câmara de Jacarei, a TV pública da cidade. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho